E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, ida no campo Quero falar pra vocês que eu tô postando um vídeo aí no canal Dos carneiros arando terra, pessoal O vídeo é muito curto, pequeno, tá? Não deu pra gravar direito porque tava sozinho Aí não deu pra gravar direito Olha, a trevoada tá querendo chegar por aqui já, ó Olha os trovão Vou pensar a vocês, pessoal, que se inscrevam no meu canal aí Compartilhem os vídeos Derem um like, tá certo, pessoal? Valeu, pessoal Agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no meu canal Deixem um like aí, pessoal, nos vídeos Que ajuda bastante Tá certo, pessoal? E quero agradecer a cada um Nosso amigo Igor aí Me esqueci o nome da cidade De Igor, nosso amigo Hugo Carlos Me esqueci o nome também O nosso amigo Jacó A cidade dele também não sei Mas ele sempre deixa os comentários aí Aliás, quero agradecer a todos aí do canal Valeu, pessoal Se inscrevam aí, pessoal Compartilhem os vídeos E deixem os likes, os comentários Que eu vou responder sempre que eu puder Eu vou responder Valeu, pessoal Tchau, tchau Aqui, ó Cariri Cariri Aí, ó Caramba, terra, meu patrão Já vai, bora Bora Ó Olha o risco, rapaz Tá pronto Tá pronto Tchau